Já faz algum tempo que você pilota, você já procurou ajuda e não consegue mais evoluir? Tem coisas que não entram na sua cabeça de como é possível, como que as outras pessoas fazem e você não consegue? Fica tranquilo que eu vou te ajudar. E essa dica é, tudo que você for desenvolver em cima de uma moto, você precisa diminuir a sua velocidade. Parece óbvio né, mas vamos lá. Todos esses anos ensinando em curso de pilotagem e também em contato com a galera que me segue no YouTube, me segue no Instagram, eu tenho percebido que a galera é muito carente de informações, de pessoas que realmente pegam na mão dela e falam ó, você precisa aprender isso primeiro, senão não vai adiantar você fazer isso. Normalmente, qual que é o caminho que o motociclista trilha para poder aprender? Ele compra uma moto, se inscreve em uma escola de pilotagem e vai fazer o curso. O problema é que em 90% dos casos e, veja bem, eu digo 90% pois sim, existem escolas boas, mas em 90% dos casos o instrutor-chefe já não sabe lá grandes coisas. E os instrutores contratados para puxar os alunos, menos ainda, ou seja, tempo e dinheiro perdido. Tá, mas eu digo isso porque, primeiro que para mim, a metodologia de puxar alguém na pista não funciona. E tem tudo a ver com a dica que eu estou dando hoje para vocês. Olha só, quando um aluno vai seguir um instrutor, o máximo que ele vai aprender, isso se o instrutor saber bem por onde ele está passando, é o traçado. E isso também se o aluno estiver lá atrás e ele seguir a risco o caminho do instrutor, o que normalmente não acontece. O que normalmente acontece é, o aluno ele prestando atenção na onde o instrutor passa e pilotando da mesma forma de sempre. Se matando para tentar andar junto com o instrutor, acelerando no lugar errado, passando pelo lugar errado, freando no lugar errado e acreditando que indo cada vez mais rápido, cada vez mais próximo do instrutor, ele vai estar evoluindo a pilotagem dele. Pois bem, voltando ao assunto e na dica que eu deixo aqui para vocês é, sempre que vocês se propuserem a desenvolver algo novo, ou seja, treinar algo novo, seja entrar numa curva, seja treinar a posição de pilotagem, seja treinar, utilizar o freio traseiro, vocês têm que esquecer velocidade, esquecer tempo de volta e se preocupar simplesmente e aprender aquilo que vocês precisam. Pois quando você tenta andar rápido e brigar contra o relógio, a sua mente, ela reseta e faz com que você faça apenas aquilo que você sabe, tudo aquilo que você já sabia que era errado, você só consegue fazer aquilo. Ou seja, vamos imaginar que você está tentando acertar o seu posicionamento. Você saiu numa bateria de um track, está lá nas curvas tentando praticar, colocar o cotovelo, abaixar um pouco mais o tronco e tudo mais, e aí passa um doido por você, um cara mais rápido e você tenta ir atrás. Na hora, o que vai acontecer? Você vai sair daquela posição que você estava praticando e vai voltar a andar errado, porque é isso que o seu corpo sabe fazer para andar rápido, então você vai começar o treino praticando de uma forma que você deveria para aprender para fazer a fisioterapia da mente, e na hora que passar um cara mais rápido por você, você vai voltar a andar, a fazer tudo aquilo que você fazia para tentar andar rápido e acompanhar o cara, porque é só o que a sua mente sabe fazer. Então, rapaziada, andar de moto, ele exige um pouquinho de paciência, às vezes você precisa dar um passo para trás, aquele famoso ditado, para poder dar dois para frente. Bom, eu espero ter ajudado vocês com essa dica, ela é muito importante, muita gente não sabe disso. A grande maioria das pessoas acham que saiu para a pista, entrou na pista, tem que virar rápido, tem que se matar, e dessa forma a pessoa nunca vai conseguir evoluir. Pode acreditar no que eu estou te falando, nunca vai conseguir evoluir, porque além da parte física, é um jogo mental. Bom, você tem vontade de aprender mais sobre esse assunto, sobre mais técnicas de pilotagem? Você quer tirar suas dúvidas diretamente comigo? Isso mesmo, diretamente comigo. Bom, eu deixei um link aí em algum lugar na descrição desse vídeo, clica nele para você saber mais. E já aproveitando, quem está assistindo esse vídeo através do Facebook, vai lá no youtube.com.br DiegoFaustino68, se inscreve no meu canal que tem muita coisa legal lá. E quem está assistindo através do YouTube, vai lá no Facebook com o outro Diego Faustino, e começa a me seguir lá, que também deixo bastante coisa no meu Facebook. Valeu, rapaziada!